Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Freitas e hoje eu quero apresentar-lhes o livro Regime Tributário dos Notários Registradores, recém lançado pela editora Juspovia. Esta obra foi idealizada com o objetivo de subsidiar tanto os notários registradores no exercício das suas delegações, quanto os profissionais do direito em geral, em especial aqueles que pretendem emprestar concurso público para o ingresso nas atividades notariais e registrais. Esta obra trata, de forma sistêmica e aprofundada, de todo o regime tributário interno em incidentes sobre as atividades notariais e registrais, analisando desde a sua origem histórica, natureza, características e peculiaridades contemporâneas dessas atividades, passando pelo tema da responsabilidade dos notários registradores em todas as seadas do direito, em especial a sujeição passiva tributária dos notários registradores. Aprofunda, em capítulo específico, o tema da contabilidade dos notários registradores, tanto no âmbito administrativo quanto tributário. Analisa o tema dos emolumentos, de forma sistêmica e aprofundada. Trata, também em capítulo específico, do tema das taxas, do tema das contribuições, tal como o imposto sob serviço incidente sob os atos notariais e registrais e trata, por fim, do imposto de renda incidente sob a pessoa física do titular da delegação. Se você tiver maior interesse em conhecer a obra, ingresse no site da editora, conheça o sumário, leia algumas páginas e bons estudos. Um abraço a todos!